Bebês com carreira artística, o que você acha da ideia? Comente depois de assistir, mas antes deixa o like que a gente tanto merece. Ela tem um aninho, credinércio. Nessa idade ainda não fala. Mas menina de dois anos que fala bonitinho já tem. Tem que ensinar ela com um pra fazer a diferença, entende? Você tá explorando uma criança de um ano? Explorando não, empresariando. Tá tudo programado. Um bebê, credinércio. E chama plano de carreira. Bebê agora, mas cresce rápido. Ah, você tem um plano de carreira pra quando ela crescer. Claro, com um aninho ela fala. Com dois aninhos nós começa a trollar ela. Trollar? Coloquei sal em vez de açúcar na mamadeira da Jennifer. Comi um bombom na frente da Jennifer e dei limão pra ela. Credinércio, você enlouqueceu, homem. Isso é maus trato. Nós pode perder a guarda dela. Perdo nada, tá cheio disso no TikTok. E se ela crescer revoltada? Ficar com ódio de você, mexer com tóxico, fazer programa? Tá tudo programado. Isso vai ser com 18 anos. Com 14 ela vai tá dançando de biquíni. Com 16 a luta é cantar depressão. 17 disfunção alimentar. 18 sim, aí vem os tóxico e os programa. Cê quer acabar com a vida dela? Claro que não. Aos 21 ela segura na mão de Deus, vai nos programas de TV, perdoa nós. E com 22 ela tá na fazenda da Record. BBB, Credinércio. Ela quer ir pro BBB. Filmou? Filmou? Fala BBB. Fala BBB. Fala BBB. Fazenda Fazenda. Fala BBB. Fazenda Fazenda. Fazenda Fazenda. Fazenda Fazenda. Fazenda 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 Fazenda. Fazenda 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 Fazenda. Tchau.